Música Sempre que a gente embarca em aventuras, sejam elas através de viagem, aprender uma língua nova, explorar uma cultura diferente, ela pode abrir a cabeça da gente, ela pode nos transformar. E existe um tipo de transformação que eu acho que é muito importante, que acontece quando a gente aprende a escolher como que a gente vai interpretar as experiências que a gente tem. Assim, da mesma forma que a gente escolhe um programa num computador ou num app no iPad, que a gente pode escolher como processar essas experiências. E saber isso pode ter um impacto muito grande na qualidade da vida da gente, porque a gente sofre muito rodando o programa errado. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou usar umas aventuras pessoais para ilustrar o que eu quero falar. Eu nasci aqui, na Vila Mariana. Legal estar de volta. Quando eu estava mais ou menos com aquela idade, meu pai, que era fotógrafo, ele decidiu ir tentar a vida em Brasília. Vendeu tudo o que tinha e a gente foi e embarcou na nossa primeira aventura, que começou ali. Só tinha aquilo, Palácio da Alvorada, 1960. E foi uma aventura ótima, foi uma espiral positiva, muito boa. Meu pai se deu muito bem, os investimentos que ele fez se deram muito bem. Ele tinha começado com um bar, mas, apesar de que o bar deu muito bem, ele vendeu aquele negócio, montou uma loja de artigos importados que deu melhor ainda. Era um homem que tinha status, que tinha amigos influentes em Brasília, ele era presidente da comunidade japonesa em Brasília. A vida estava ótima. E eu me sentia como um príncipezinho numa vida encantada. A gente saía de férias duas vezes por ano, 30 dias cada vez. Meu melhor amigo, na quinta série, era neto do Oscar Niemeyer. Então, eu vivia brincando na casa deles. Na sexta e sétima série, Bento, meu melhor amigo, era filho do presidente do Banco Central. Até Nelson Piquet, que naquela época era só Nelsinho, vinha brincar de corrida de autorama no porão da loja do meu pai. Então, eu... Até ortodontista eu tinha, que naquela época era uma coisa inusitada. Só que aquela vida encantada, em 68, a ditadura militar fechou o Congresso e aquela vida desmoronou. E embarcamos na nossa próxima aventura, que foi a espiral completamente oposta. O meu pai faliu. Voltamos para São Paulo, porque era um vexame ficar em Brasília. E ele não tinha crédito, a gente estava abaixo de zero, pegou um pouco de dinheiro emprestado dos parentes e deu de entrada em um bar, em um botequinho, na Francisco Morato, 5.400, mais ou menos, lá na Ferreira, e fomos vender cafezinho, pão com manteiga, e à noite, cachaça para gente que já estava bêbada, vivia entrando em briga. E só que, para o meu pai, aquilo não era a vida. E o contraste com o que ele tinha em Brasília, ele não aguentou. Então, em menos de um ano, ele desistiu, nem quis vender, nem tentou vender, desistiu, largou, virou as costas e foi. E aí um amigo da gente, um amigo da família, deu conselho que vender galinha estava dando dinheiro em São Paulo. Ele emprestou dinheiro de novo de família e deu de entrada em uma vírgula no Bixiga. E fomos vender galinha, então. Eu consigo desossar um frango em dois minutos e meio ainda. Mas aquela vida também é o seguinte, o truque é o seguinte, você deixa um pouquinho de sangue de galinha na bandeja da balança. E aquilo soma 40, 50 gramas a cada venda. Quer dizer, no fim do mês, você ganha uns 100 ou 200 reais a mais de lucro. Só que aquilo, para o meu pai, não era a ideia de sucesso. E, para dizer a verdade, para mim também, era um vexame, eu estava ali limpando sangue de galinha, o que meus amigos brasileiros iriam pensar de mim? E meu pai desistiu de novo. E foi assim, foi essa espiral sem fim, até o dia... Eu me lembro bem, era setembro do meu último ano no colegial. E a gente estava assim, numa situação que a gente abriu a geladeira, não tinha muita comida, eu com 32 caras e sem dinheiro para tratar, e meu pai veio, com os olhos se enchendo de lágrimas e sentindo o fracasso como pai, e falou, Enio, a gente não tem dinheiro para pagar a escola. Sinto muito, meu filho. E como eu estava numa escola onde não pagou, não entra, eu tive que parar no último ano do ginásio. E foi ali que as aventuras da gente se separaram. Eu, na minha vida, eu me mudei de cidade 16 vezes, em quatro países. Então, tive muitos atos e baixos, me dei bem, me dei mal. Mas, chegou um ponto que eu comecei a pensar, meu pai ficou em São Paulo, e ele ficou naquela de, Poxa, eu quero aquela vida de Brasília, eu não quero essa vida de limpar sangue de galinha. Mas e eu? Eu tinha mudado? Eu tinha aprendido alguma coisa? Essas aventuras todas, elas tinham me ajudado a me transformar em alguma forma significativa? E como eu não sabia a resposta, eu fui meditar. Eu fui para um retiro dessa vez, você vai dez dias, você senta sete vezes por dia, uma hora cada vez. No quinto dia, sentando daquele dia, no quinto dia, eles pediram para a gente sentar e tentar não se mexer. Eu achei que era tranquilo, né? Se senta, eu sento em posição de full lotus, achei que ia dar legal. Mas o problema é que, depois de exatamente 27 minutos para mim, o joelho começa a doer de um jeito que parece que o urso vai separar. É assim, é fogo, parece que está pegando fogo dentro do joelho. E eu detestando aquela dor, achando um idiota de estar lá meditando, aguentei. Não sabia bem para quê, mas aguentei. Aí no dia seguinte, sexto dia, e eu tinha comido comida vegetariana por cinco dias, comida sem gosto nenhum. No sexto dia, eles serviram comida mexicana, apimentada. Eu adoro uma pimenta. E aí, comi, mas pimenta ralapinha, eu comi até que enfim, um paraíso para o paladar. Tenho um pouco de gosto agora. Aí no meio do almoço, eu me dei conta, essa pimenta, ela queima minha boca do jeitinho que essa meditação queima meu joelho. É que nem fogo, arde, queima mesmo. Só que a do joelho, eu falo, mas é ruim, eu detesto, essa eu não quero. A da boca, eu falo, essa é boa, eu quero mais. Pô, está só na minha cabeça. Aí eu me dei conta que eu e meu pai, a gente tinha sofrido tanto com essa de quero, não quero, essa é boa, aquela é ruim. Na verdade, meu pai, ele continuou naquele círculo, círculo vicioso, por 22 anos, querendo aquilo que ele não tinha, aquela vida em Brasília, e não querendo o que tinha, que era o que estava acontecendo na vida dele. E ele morreu, depois desses 22 anos, um homem deprimido e sentindo uma falha. E eu, pensando na minha própria vida, a minha foi diferente? Como é que foi a minha? Como é que tem sido a minha? Minha vida foi assim. Eu sempre tenho que botar as coisas em tabela de dois por dois para entender. Eu quero, não quero, tenho e não tenho. Então, se eu tenho o que eu quero, eu estou feliz. Se eu tenho o que eu não quero, estou infeliz. Se eu não tenho o que eu quero, estou infeliz. E se eu não tenho o que eu não quero, bom, aí eu não ligo, né? Mas, olha, a minha vida foi mais ou menos assim, 25% em cada um desses quadrantes. Quer dizer, estatisticamente, eu estou ferrado. O que é que eu vou fazer? Mas, então, a gente tem que viver desse jeito. Eu quero, não quero, isso é ruim, isso é ruim. E aí, eu comecei a pensar, aquela vida de altos e baixos. Se eu pudesse olhar para a minha própria vida, de uma perspectiva um pouco diferente, se eu pudesse pegar aquela curva assim, olhar de cima, foi uma vida interessante. Eu lavei prato, eu fui filhinho de papai, eu fiz autodomia, tive 32 cáries. Eu limpei sangue de galinha, eu fui cientista na Apple, eu fui imigrante sem educação, eu fui imigrante com PHD. Uma vida interessante. Então, tem uma forma diferente de eu lidar com esse, com a minha tabela de dois por dois, hein? e tem gente que diz que a receita para a felicidade é querer o que você tem. Bom, tudo bem, parece que funciona, mas só que as coisas acontecem, tem gente que a gente ama e elas morrem, a gente fica doente. Digamos que você tem uma amputação, é difícil, você fala, poxa, exatamente a amputação que eu queria. eu acho que se é que eu tenho que viver naquela tabela ali, é melhor ser masoquista, me judia, me dá o que eu não quero e não me dá o que eu quero que eu fique feliz. É ou não é? Mas tem que ser assim? Tem alguma outra solução? e a filosofia oriental tem uma imagem que eu adoro, adoro isso, aquilo é um LP, para a gente que é jovem demais, é onde se grava a música. Então, tem ali a coisa que fica gravada e tem a agulha que lê a música. O Joseph Campbell, que é um mitologista americano que inspirou a Guerra nas Estrelas, ele descreve isso assim como sendo uma experiência mística muito bonita, quando as pessoas param de se identificar com a história do seu corpo e começam a se identificar com a consciência que forma aquele corpo. É uma descrição linda, eu adoro essa descrição, só que para um mero mortal como eu, como é que a gente experiencia isso? Como é que eu entro nessa consciência cósmica? E foi pensando nisso que eu me dei conta que não é que eu preciso ser um ser iluminado, é uma questão de foco. Eu posso escolher onde é que eu focalizo a minha atenção? Eu focalizo naquilo que está acontecendo agora ou eu focalizo naquilo que está na minha memória? E o Daniel Kahneman, que é um economista que ganhou um prêmio Nobel, ele deu uma palestra sensacional na TED. E ele faz uma pergunta que eu acho genial também. Ele pergunta o seguinte, pensa nessa pergunta. Digamos que você vai fazer uma viagem, você tem que planejar uma viagem. Só que no fim da tua viagem, você vai ter que destruir todas as lembranças, todas as fotos, vídeos, tudo. Não só isso, você vai ter que tomar um remédio que te vai fazer esquecer dessa viagem. Você escolheria a mesma viagem? O que é mais importante para você? É a experiência ou é a memória da experiência? Eu, como uma pessoa que vem de inteligência artificial, eu gosto de pensar em nós mesmos como máquinas cognitivas. Então, nós somos uma máquina cognitiva que tem processador e tem memória. E precisamos dos dois. Não dá para funcionar sem os dois. Um sem o outro não funciona. Só que o programa que a gente roda nessa máquina cognitiva, a gente pode escolher. E tem uns tipos importantes de programa. Por um lado, tem programa que processa dados novos que estão entrando no sistema através dos nossos sentidos. Esse é um tipo. Tem outro tipo de programa que processa dados que estão na memória ou no banco de dados. Aí tem um tipo de programa que é perigoso. Te aviso. É aquele que compara. Mas o importante é que a gente pode escolher. Nós podemos escolher o programa que nós vamos rodar nesse sistema operacional da gente, nessa máquina cognitiva. Deixa eu dar uns exemplos de como isso pode, a escolha pode afetar a qualidade da vida da gente. Eu fui meditar no astro, na Índia, uma vez, e quando eu entrei no quarto, não tinha cama, não tinha colchão. Era cimento puro. Nesse momento, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar aquele meu LP, trazer a memória ali e falar, o que é isso, meu? Eu fico dos melhores hotéis, eu tenho um trabalho importante, cara. Eu tive até autodontista quando era criança, eu não vou dormir no chão, não, meu. Ou, você pode escolher um programa que fala dormir no chão. Vamos ver o que dá. Outro exemplo é mais difícil, porque a gente quer gravar. Eu estava em Istambul no começo desse ano, lugar maravilhoso, mas é interessante ver turistas, o que tem de turista que vem, tira foto e filma. Eles quase que não estão vivenciando aquilo que está na frente deles. Para eles, é mais importante voltar para São Paulo e falar, escuta, eu sou de São Paulo, mas eu já estive em Istambul, e você? E a experiência? Então, sempre que a gente tem uma aventura nova, elas nos ajudam a ver como que a gente está interpretando essas aventuras, qual o programa que a gente está rodando. Elas nos ajudam a ver que limpar galinha, limpar sangue de galinha é muito diferente do que a gente pensa sobre limpar sangue de galinha. você quer saber? Limpar sangue de galinha não dói. Eu prometo, pode tentar, não dói. O que dói é o que eu acho que meus amigos vão pensar se eles me virem limpando sangue de galinha. e o que é importante é saber que a gente pode escolher. A gente não precisa ser um ser iluminado para poder escolher. Basta a gente ter a consciência de que a escolha do programa que a gente rota é nossa. Então, como um cientista, eu gosto de pensar em termos de máquinas cognitivas. Mas, como um ser humano e um com coração brasileiro, uma imagem que me redime muito e que me inspira também é pensar no meu pai. Pensar que meu pai está lá em cima, me vendo agora de uma perspectiva diferente, uma perspectiva que ajudou ele a fazer sentido da sua própria vida. Ele agora olha para a minha vida, ele olha para aqueles altos e baixos e fala pô, olha só o Enio. Ele está tendo uma aventura incrível. E com essa imagem, ele me faz lembrar que eu não sou só aquela viagem que ficou gravada, eu sou viajante. E como viajante, eu posso escolher como que eu vou processar as minhas aventuras. Eu posso ser o mestre das minhas aventuras. E a razão que eu faço o trabalho e o que eu faço é que toda vez que a gente prepara o indivíduo para ir viajar, para ir aprender uma língua nova, se expor a uma cultura nova, eles embarcam numa experiência que pode ser, pode se transformar numa aventura iluminante. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.